Olha só, um policial da Força Nacional foi morto hoje de madrugada em Guararapes. O Guilherme Leal está em frente à delegacia da cidade ao vivo. Tem as informações pra gente. Guilherme, bom dia pra você. O que se sabe sobre esse crime até agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, como você disse, estou aqui em frente à delegacia da Polícia Civil de Guararapes porque um dos suspeitos de ter participado desse homicídio está preso, está aqui prestando depoimento nesse momento, viu? Policiais da Força Tática da Polícia Militar também estão aqui na cidade. Estão fazendo buscas, viu? Porque estão atrás de mais um envolvido nesse crime. Então foi hoje de madrugada o policial da Força Nacional, o Wilson Gomes, de 54 anos, seguia pela vicinal Natal Escatolim, aqui de Guararapes. É uma vicinal um pouco afastada porque dá acesso a um bairro rural da cidade, ao bairro de Ribeiro do Vale. Ele estava de carro, junto com ele no carro seguia também uma mulher. A polícia ainda não confirmou qual o laço de parentesco entre eles, quando foram abordados aí por dois homens. Os homens fizeram, um desses homens, um dos bandidos, efetuou três disparos. Um acertou a cabeça, o outro a garganta e um terceiro o ombro do policial da Força Nacional. A polícia militar, então, foi acionada desde o início da manhã, desde a madrugada, começou a fazer as buscas e um dos suspeitos já foi, então, preso, como eu disse. Uma informação que acabou de chegar é de que o corpo do policial já foi liberado do IML aí de Arassatuba e deve chegar em alguns instantes aqui em Guararapes, quando a família vai começar, então, a providenciar, né? Fazer toda a tratativa para o velório e para o enterro dele, que vai acontecer aqui na cidade, Marcelo. Então, como eu te falei, a polícia está na rua procurando pelo segundo envolvido, suspeito de envolvimento nesse homicídio e a gente, claro, vai continuar acompanhando esse que foi o primeiro homicídio aqui em Guararapes, Casa Grande. Movimenta toda a cidade, movimenta toda a região, ainda mais por se tratar de um policial da Força Nacional. Guilherme Leal continua em Guararapes, qualquer novidade ainda nessa edição, caso tenha desdobramento, caso tenha prisão, ele volta e traz para a gente o sinal ao longo do dia. A gente atualiza para você no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Guilherme ao vivo aí de Guararapes.